Nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre três ações muito baratas de acordo com a minha estratégia de investimentos e que despencaram recentemente. E eu quero começar com a primeira, que é a ação de código CEMIN3, as ações da CSN Mineração, a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, cujas reservas são certificadas em mais de 3 bilhões de toneladas. E que desde o início de 2024 vem desabando, né? As suas ações já caíram cerca de 35%, sendo que desde o seu IPO a queda é de cerca de 44%. E ainda tem muito analista falando algo como, prepare-se, pois essa ação pode cair mais, né? Isso tá nessa manchete, né? Falando prepare-se para o tombo nos resultados do primeiro TRI de 2024. Segundo o Bank of America, a expectativa para a CSN Mineração é uma queda de 65% do EBITDA. O motivo disso é principalmente a queda do preço do minério de ferro e os custos de caixa mais elevados com transporte e outros encargos. E de fato, tá? Se a gente olhar para a média recente do preço do minério de ferro, a gente percebe que a queda da CEMIN3 é puxada por esse decréscimo no preço que vem acontecendo desde o final de 2021 e início de 2022. O que, curiosamente, é o que torna essa empresa barata. Esse caso aqui de CSN Mineração é perfeito para eu explicar como é que funciona a minha metodologia, que, olha, apenas para dados quantitativos, apenas para números, não para projeções, que muitas delas até são um pouco óbvias, né? Como o fato de que essa empresa vai piorar os resultados no primeiro TRI de 2024, porque a sua principal commodity tá num patamar muito abaixo. Só que o grande ponto da minha estratégia é entender que tudo que tá na manchete, tudo que tá todo mundo vendo, acaba sendo descontado com muito excesso no preço. E é justamente por isso que CSN Mineração tá barata. Não porque ela caiu, mas sim porque o seu futuro tá incerto, porque a perspectiva não é boa. Porque, como diriam muitos aqui que comentam nos vídeos, É óbvio que esse setor, por ser cíclico, vai cair. É, eu acho muito engraçado. Tem gente que fala, não, é óbvio que essa ação vai cair. Se eu tivesse certeza de algo, certeza que uma ação fosse cair ou subir, eu seria a pessoa mais cica do mundo. Eu iria operar alavancado, tanto na compra, quando eu tivesse certeza que ela ia subir, quanto na venda, quando eu tivesse certeza que ela ia cair. Mas eu não tenho, porque eu tenho um método que me ajuda a aumentar a possibilidade de ter uma cesta diversificada de ações que, na média, no longo prazo, vão performar acima do Ibovespa. É isso que, pra mim, é sobre investir. Nesse vídeo aqui, eu vou citar três ações, mas na carteira minha e na carteira dos meus clientes aqui, de Wealth, do Clube do Valor, pode ter certeza que a gente vai ter pelo menos 20 ações. Bom, CSN Mineração, nesse momento, com essa perspectiva ruim, tá com um EARN yield de 22%, a terceira ação mais barata da Bolsa. E antes de citar a segunda ação, agora há pouco comentei, que a CSN Mineração é um caso perfeito de ação barata. Porque tudo que tá na manchete, tudo que tá sendo previsto, acaba entrando muito fortemente no preço. Agora, deixa eu te contar que isso aqui não é uma ideia minha, não é uma opinião minha. Isso aqui é um viés cognitivo, chamado viés da disponibilidade, tá? Um viés é um atalho que os seres humanos fazem pra tomar decisões mais rapidamente. E o viés da disponibilidade diz que a gente vai dar um peso maior para as informações que estão facilmente disponíveis no nosso cérebro. É que a lógica de que, quando você vê uma notícia sobre um desastre aéreo, você passa a ter mais medo de andar de avião. Porque você tá dando um peso muito grande pra essa notícia, que tá facilmente disponível na tua mente, e ignorando a lógica e o fato de que o avião é o segundo meio de transporte mais seguro. Aliás, eu quero saber quem sabe qual o primeiro, comenta aí. É o mesmo viés que, muitas vezes, te faz ter medo de sair do Brasil e viajar pro exterior, sei lá, com medo de ir pra França. Porque você leu uma notícia de uma tentativa de ataque terrorista que acabou sendo barrada, felizmente. E aí você acha que você vai estar menos seguro lá quando se for ver os dados e os fatos. Viver no Brasil, na média, é muito mais perigoso do que passar alguns dias de férias no exterior, num país mais seguro. Mas, enfim, né? Pra você entender o ponto, e aqui outro ponto é que a gente não consegue eliminar os viéses. Eu sou enviesado, você é enviesado, o Gle... Não, tá brincando, não tem inglês aqui, tô grande de vídeo de cara. Mas todo mundo é enviesado. E o que a gente consegue fazer, então, é seguir um método que nos obrigue, entre aspas, a deixar os nossos viéses de fora. Como o método das ações mais baratas da bolsa é inspirado nesse livro aqui, A Fórmula Mágica para Vencer o Mercado, do Joel Greenblatt. Aliás, aqui no clube, todos os nossos métodos são quantitativos. Desde o método que a gente usa pra definir quanto da sua carteira você deve investir em ações, isso aqui é a base da nossa forma de investir, do sistema de alocação estratégica, até o método de saber quais vão comprar, quando comprar e quando vender. Se você quiser conhecer melhor o nosso trabalho, quiser que algum especialista aqui do clube, me dê uma olhada na tua carteira, mostre o que que tá bom, o que que dá pra melhorar com base nos nossos métodos quantitativos. E se você já tem 500 mil reais ou mais pra investir, tá com vagas abertas pra sessões de análise e diagnóstico de carteira. Essas sessões, elas são a primeira etapa do nosso processo, do nosso serviço de wealth. E essa primeira etapa, a gente entrega volta e meia de forma gratuita pra quem nos assiste aqui no YouTube. Tá com vagas abertas nesse momento. Essas sessões são gratuitas, e são gratuitas por quê? Pelo mesmo motivo de que várias empresas liberam os famosos free trial. É, deixam você usar a sua solução por um tempo, pra você ver se ela é boa ou não pra ti, e aí decidir se você contrata ou não. Beleza? No final, é claro, a gente vai tentar te vender algo, ser totalmente honesto, né? Sem te entender que a gente consegue te agregar valor. Enfim, tá? Pra solicitar a sua sessão de análise e diagnóstico de carteira, primeiro link aqui na descrição, ou esse link aqui que eu deixei neste card. Enquanto eu vou citando aqui a segunda ação barata, que andou despencando. Que é a ação de uma empresa que caiu 58% nos últimos seis meses e 59% no último ano. E o motivo pra essa queda foram os maus resultados no último trimestre do ano passado, que foram puxados pra baixo por três motivos principais. Baixa margem de produtos de alto custo, alavancagem que está em alto nível e a queima do capital de giro. E aí se você usar a nossa planilha inteligente pra seleção de ações, a planilha que a gente tem aqui no clube, e comparar essa empresa com a CCN Mineração, o que a gente vai ver? Então, PVPA bem menor, um preço pro lucro bem menor, vai ver que essa empresa aqui não paga dividendos, tem baixos indicadores de rentabilidade, baixas margens, e uma relação de dívida líquida e EBITDA relativamente alta. 2,48 vezes, não é um absurdo, não é um sinal que essa empresa está pra quebrar, mas é acima da média. Sendo que no mercado, o número cabalístico e aceitável de relação entre dívida líquida e EBITDA é de três vezes, ou três vezes e meio, então isso aqui está um pouco abaixo disso. Mas os números contam a história por si só, essa empresa é de um setor bem desafiador e está passando por um período bem desafiador. E você já sabe, né? Sinal de que ela está barata, essa aqui é a 17ª ação mais barata da bolsa, com earn yield de 15,18%. Eu estou falando da VIVIL, de código VVEO3. É uma empresa que oferece serviços dentro da área da saúde, um setor bem difícil, e conta com marcas como a Mafra Hospitalar, Health Log, Diagnóstica Kremer, etc. Foi uma empresa fundada em 1996, e é líder na fabricação de materiais e medicamentos para o segmento e atua de ponta a ponta na área da saúde, né? Desde o atendimento ao paciente, fabricação de produtos de cuidado e higiene, medicamentos, vacinas, laboratórios. E você já entendeu, né? Que por conta do VIES da disponibilidade e outros VIES dos seres humanos, essa ação ficou bastante barata. E não é uma garantia que ela vá subir. Muitas ações baratas despencam. Por isso você tem que diversificar, por isso nossos clientes têm 20 ações, e por isso, cara, é raro de um cliente nosso ter mais de 30% do peso da carteira dele em ações brasileiras. A investir não é sobre um atalho para a riqueza, investir é sobre você estar preservando seu patrimônio e pensando em multiplicar ele num longo prazo. Agora, o que não significa que a gente não vá procurar estratégias validadas para fazer isso. A estratégia das ações mais baratas da Bolsa teria rendido bem mais do que as ações mais caras da Bolsa nos últimos 20 anos. E funciona bem para muitas pessoas, como para o Rodrigo, que dois meses atrás comentou, Ramiro, sempre vejo seus vídeos, apliquei a estratégia, estando muito bem, obrigado. E apesar do prazo não ser longo o suficiente para a gente analisar a performance de uma carteira de ações, o fato é que a gente tem um fundo de ações que é para os nossos clientes de wealth, que replica a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que é a cota pública. E que embora esse fundo esteja perdendo para o Bovespa nos últimos seis meses, e ganhando um pouco, meio que empatado nos últimos 12 meses, desde o início, o retorno desse fundo é maior. Ele rendeu cerca de 36% contra 25% do Bovespa. É claro que o prazo é curto, mas ainda assim é bom mostrar um pouco os resultados práticos do método. Aqui você pode conhecer melhor, e mais, conhecer 10 ações muito baratas nesse mês, no material, num PDF, totalmente gratuito. cujo link para download eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou aqui nesse botão. Aqui é a nossa forma de estar divulgando para o mercado estratégias claras e quantitativas de investimentos e educando o mercado aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente aprendeu, lendo, estudando muito, há muito tempo no mercado financeiro. Beleza? Dito isso, vamos lá para a terceira ação, que é uma que cai cerca de 18% desde o início do ano, e o mesmo patamar nos últimos 12 meses, e que o motivo para esses maus resultados foi principalmente a queda no preço do minério de ferro, mas que tem bons números, preço por lucro bem baixinho, dividend yield dos últimos 12 meses altos, ROIC e ROI bem ok, bons números, boas margens, baixa dívida. É mais uma questão de ser uma empresa que está num mercado que está sofrendo, por isso que ela está barata. Beleza? Esse é o meu método, talvez não seja melhor para ti, mas o que é melhor para ti, isso eu tenho certeza, é ter uma estratégia clara a seguir. E se você ainda não tem certeza sobre qual é a melhor estratégia, ou se você está seguindo uma estratégia hoje, ou está daqui a pouco empilhando ativos, investindo sem estratégia, então aperta aqui para solicitar uma sessão de análise e diagnóstico de carteira, lembrando que nem todo mundo solicitava a conseguir, profissionais finitos e uma audiência muito grande. Agora, se você tiver um patrimônio menor ou quiser entender como é que funciona uma sessão de análise de carteira, tem uma playlist de vários vídeos sobre o tema que eu vou deixar aqui para você seguir aqui conosco no YouTube. Era isso, um grande abraço e até mais.